Fala aí, galera! Aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de RimWorld. Pessoal, o pessoal que tava aqui... Isso aqui é ilusão de ótica. O pessoal que tava aqui, eu não sei o que aconteceu, acho que eles foram abduzidos por algumas alienígenas. Eu sei que eles sumiram e de repente apareceram umas caixinhas interessantes aqui no nosso inventário. E, bom, deve ter sido alguma mágica, mas eu já aproveitei também e fiz um pouquinho de comércio com algumas caixinhas. Agora a gente tem um pouco mais de lucifério. Não precisava, né? Mas já que a navezinha passou, fala, ah, você quer? Fala, tá bom, né? Aí a gente pegou alguma coisa que é um pouco mais útil do que caixinhas aí paradas. E, bom, pessoal, no meio das escavações, né, então, o que a gente fez? A gente fez uma sala aqui pra supercarregadores neurais, né? Então a gente vai colocar um monte porque a gente sabe que vai gastar bastante espaço pra essa porcaria aqui toda. E a gente também tem, pessoal, isso aqui não foi eu que cavei, né? Eu tava cavando aqui pra cima, fazendo quadradão, quando a gente encontrou o primeiro aço, inclusive tem mais um pouco ali, e também encontramos aqui uma caverna, caverna natural. Então isso aqui tudo é uma caverna natural que prejudica bastante aqui a minha defesa. Eu ainda não sei exatamente o que eu vou fazer em relação a isso, mas é a nossa caverna aí. Beleza, pessoal? Então, talvez até uma segunda saída aqui, mas ela vai ter que ser bem fortificada pra desencorajar os ataques. Não sei se vale a pena, né, cavar aqui. Enfim, falando em não valer a pena cavar, né, nós temos aqui uns visitantes que não valem a pena lutar contra, mas eu não tenho muita opção, que são os androides, né, os robôs aqui. A McHive tá vindo aqui nos atacar. Da hora a vida. A aveleira, raposa, na verdade você... Cadê? Canguru deveria ter um lugar também. Então... Cadê? Canguru... Canguru já fez dois links com esse negócio aqui enquanto a gente tá passando tempo, já tá com 11 graminhas, mas em 9 a gente consegue fazer mais um link. E ela pegou mais uma habilidade inútil, né, então... Ela tem a luz, né, de fazer luz, e tem o despejo. Então... É! Né? Só pra não dizer que não tem nada. Às vezes era até melhor nada. Outra coisa que eu achei interessante aqui, pessoal, um lugar aberto no meio da montanha, né, tem uns lugares aqui que o telhado não é de montanha, né, tem aqui, tem ali, daria pra deixar algumas aberturas pra escoar calor, e a gente fazer algumas coisas interessantes aqui, né, com o nosso resfriamento da base, deixar ela toda abaixo de, acho que 17 graus. Lembrando que a minha ideologia, ela não... Peraí... Teve treta? Eu acho que as Dreads não vão... Elas atiram nas Dreads, é? Serião? Serião, cara, ó. Vou meter bala nas Dreads. Esses robôs aqui são meio sanguinários. Ô, Dread, eu posso mandar você sair daí? Será? Vim o Drill de Gonorreia. Não, não dá, não. Pô, velho, vai matar elas aí. A gente pode até sair. Não é muito recomendado. Se você tá sem... Sem arma, né? Pequenos acidentes aí nas abduções, às vezes levam a esses resultados. Faz o seguinte, eu vou pegar aqui o boss. Vai tentar salvar aí as Dreads, né, mas sem garantias nem esperanças. Certo, eu realmente tenho que fazer meu bunkerzinho. Isso aqui são os novos Mecs, né? O Cupim Thermite. Que basicamente ele dá um tiro e explode qualquer construção. Não dá um dano muito bom contra pessoas, mas bem chatinho. Vamos lá, então. Chega perto. O que a gente pode fazer? Olha, dá pra usar uma proteção. Vem lá no meio. Vê se a gente consegue parar eles. Vamos chegando aqui. Peraí, você vem aqui no canto. Peraí, peraí, peraí. Isso aqui, vamos lá. Você não tá tão bem. Você... Lorde também tá mais ou menos. Você não tem defesa nenhuma. Fica lá no canto. Caio, lutador. Guerreiro, vai lá. E meu personagem aqui, pra descer o cacete nesses caras. Que saudade do meu teleporte. Ainda não achei um carinha, um lugar, nada. Ninguém. Vem nem da porcaria do teleporte. O que a gente pode fazer é tentar impedir a trajetória dos bichos. Vamos lá, vai. Vou atacar ali. Au! É o canhão deles. É mais anti-estrutura do que anti-gente. Então, tá relativamente suave levar um tiro desse na cara. Nós temos você aqui no canto. Nossa, vai ser snipada completamente e absolutamente. Vai lá no canto. Vai lá no... Vai lá no canto mesmo. Certo? Acho que dá pra dar um tiro de lá. Faz o seguinte. Vai chegar... Chegando. Isso são os ceifadores. Opa! Voltar. Se possível. Matem os ceifadores. Au! 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 Certo. Boa! Belo tiro. E o bicho vai... O bicho vai bater na gente. Tá. Tô batendo de volta, mas... Possível eu já ter perdido alguma coisa. Perna. Quase já foi, ó. Tá vendo? Belice. Certo. Tá. Tem aqui mais uns 30 mil bichos fazendo zoeira. Faz o seguinte, Caio. Vamos lá. Como que a gente pode fazer isso aqui pra poder atirar nos bichos de uma forma melhor? Ah... Vamos fazer um escudo assim. Lembrando que ele vai bloquear as nossas balas e tal. Isso aqui vai atrapalhar minha vida. Você vai lá atacar o cupim. Certo. Vocês vão continuar fazendo isso aí. Provavelmente vai atrapalhar o movimento deles. Ah... Tá vendo como eles quebram fácil? A vida. Ah... Tá. Você aqui. Você aqui. Vocês dois. Vai ter que ser meio microgerenciado isso aqui. Vai lá indo pra cima e você, se possível... Você se bloqueou totalmente, né? A menos que alguém venha aqui pelo canto. Opa. Ceifa dura ali. Ceifa a cabeça dele. E você continua vindo. Certo? Vai batendo aqui. Cuidado com o tiro do lado. Pronto. Droga. Tá. Boa. Belo tiro. Vou lá pra cima. E vocês, se possível, ataquem aqui. Uhum. Tem um pouco de tiro aqui, ó. Tá dando pra acertar esse maluco. Continue. Bom trabalho. Ah... O que você pode fazer? Esse escudo aqui é bem melhor, né? Tomar um café. Não tem muito o que fazer. O calor neural tá muito alto. Da hora, vida. Vamos lá, então, né? Pra cima. E avante. Vou estar levando tiro aqui. E... Todo mundo deveria estar atirando ali atrás, ó. Então... Hum... Tá. A outra tá ali, mas... Eu acho que ela tá contando ali atrás. É... Ó, chega aí aqui. Certo. Matou aqui, beleza. Aí, em teoria, a gente pode se meter ali no meio. Perder a perna. Aí, stunts. E, ao mesmo tempo, a gente vai, então... Não dá, né? Tá. Faz o seguinte. Eu vou dar um cegante nessa galera. Estão lá mais perigosos ainda, mas... Pronto. Vai. Impede os caras de atirar, né? Vai, vai. Já perdeu a perna? Não. Tá. Não ia atirando. Agora, perdeu a perna? Não. Beleza. Vai. Não perdeu a perna, tá certo. Só vai. Au. Agora perdeu a perna. Não perdeu, velho. Caraca, sou muito foda. Beleza. Bom. Continuem atirando aí. E... Você pode ir lá dormir. Ou fazer o que quiser. Vocês também vão lá fazer o que quiserem. Mais ou menos, né? Cuidado. Realmente, eu tô sentindo falta de mais uns... Né? Sim. Zero. Tem você. Você tá com a pior arma possível. Da hora a vida. Boa. Tá vindo aí. Ainda bem que ele tá chegando mais perto. Boa. Veleira. Que diabos você tá fazendo? Não. Vai. Vai lá, vai. Limpa o sangue. Isso. Belos tiros. Muito belos tiros, na verdade. Hipotermia. Tá. Sai daí. Acabou? Acabou, né? Beleza. Tá. Meu carinha, eles tomam uns... Uns chapeleco aqui. Quase perde o braço. Quase perde a perna. Mas fora isso, tá... Tá bem... Bem de boas. E... Vamos ver aqui vocês. Tá bem. Vai lá. Salva eu. Resgata eu. Se puder aqui. É... Deixa aí. Ela não estraga. Depois a gente vê. Bom... Bom trabalho, pessoal. Bom trabalho. Podem fazer o que quiserem. E você vai lá. Resgata eu. Caraca. Tem isso, hein? Bem tem sim. Isso aqui também pode levar lá pro hospital, se alguém puder. Certo. No hospital mais ou menos, né? A gente ainda tem só aquela parte ali. Ahn... Eu tava querendo julgar você. Pra prender. É, né? O pessoal tá indo comer. Muito importante. E agora tá indo lá curar. Você tomou algum dano. Vamos ver. Sempre é bom ver se não tá vazando nada na perna. Só tomou um dano. Tá bom. E meu carinha ali também. Ideal mesmo. Manda... Manda... Hum... Manda você lá pra cima. Certo. Manda isso aqui. Fica bem legal. Hospitalar. Manda vocês lá pra cima. Isso aqui é pra prisioneiro. Pode ser? Pronto. O carinha aqui precisa de um resgate de novo. Resgata eu. Pronto. E agora... Prioriza... Tratando... Já está tratando, né? Beleza. Então faz aí uns tratamentos. GG. Que aqui é mais... Mais higiênico. Então o tratamento vai ser bem melhor e mais seguro. Ah, tá. Já gastou. O resto é... Matou uma fissura e tal. Então pode fazer sem medicina. Tá tudo certo. A coisa também que rolou aqui em off, né? Que eu comecei a construção das bancadas de fabricação. Então a gente pode fazer agora alguns negócios biônicos. Que é de problema, né? Agora a gente precisa dos componentes avançados. Também estamos fazendo a pesquisa pra justamente fazer o componente avançado. E... E... Aí vai começar aquele negócio, né? Transformar basicamente aço em... Bom... Tudo. Então... Biônicos, armaduras... Tudo que você quiser. Vem... Vem justamente do aço, né? Bom... Os cavalos estão dando problema. Eles estão comendo muito, muito. A gente tem um pouco de feno. Tinha, na verdade. Não, tem. Tem um pouco de feno aqui. Eu tô fazendo um pouco de rações, mas... Tá complicado. Você tá fazendo aqui mais moço, né? É, moço não é a maior prioridade atualmente. Mas... Faz aí, cervejaria. Produz um. E é isso. Agora faz... Cadê? Não é possível. Precisa de materiais. Quarteja a criatura. Por quê? Peraí, 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 peraí. Ah, não. Ração já tem no máximo. Só tá entregando ali. Beleza. Importante que tenha ração toda ali e já entregue. Deixa esses bichos aí andando em cima. E... Tá tudo certo. Tem alguma coisa aqui em volta? É aquela missão, né? Isso aqui era de quantos? Seis inimigos apenas. Com... A metrador leve obra-prima. Só por ser obra-prima, acho que compensa muito. E outra coisa. Isso aqui é anticomplexo. Eu acho que não tá ligado à missão. Esse aqui tá... Da missão. Aceito há dez dias. Esse aqui não tem limite. Certo? Conexo. Vendendo... Hã? Esse aqui é mesmo? 125 de blastiaço. Coro 1. Reconhecimento? Não quero. Giva antigão é legal, mas o blastiaço, velho. E aí, velho. Vai o seguinte. Lá em cima tem madeira. O que não é ruim também. Dezesseis pessoas. É mais ou menos ruim. E aqui tem apenas seis inimigos. Vamos lá então. Vai formar a caravana. Eu confio. Outra coisa. Nesse meio tempo também o Lucifer conseguiu curar uma cicatriz do meu personagem, como a gente esperava. Ah, peraí, peraí. Meu personagem não pegou a espada dele, né? O único problema é que a cicatriz que ele curou foi do nosso ritual. Então, ainda tá meio lelé da Kuga aqui. Deixa eu ver se tá zoado. É, cicatriz e esmagamento no cérebro não saiu ainda. Então, não vamos fazer rituais nem nada. A gente vai esperar pra ver se esse negócio aí some. Enquanto isso, ó. Vai fazendo aí as grabadinas aí. Porque... Poderia fazer chapéu. O chapéu dá mais dinheiro e tal. O único problema do chapéu é... Bom, como vocês sabem... Por que que tem 21 componentes aqui jogados? Nossa, o bicho dropou um monte. Ah... O problema do chapéu é que ele consome muito, muito espaço. Né? Já fez aqui três gauranleiras. Né? Então, já fez aqui... Né? Elas juntam as dreads pra formar mais uma semente. As outras sementes ali estão, né? Já... Estariam prontos, ó. Tem duas ali pra transformar e tal. Daria pra fazer, né? Uma conversão. O problema é que a gente tá meio que atolado de serviço. Na... No rural. Eu não sei se compensa a gente tentar fazer isso, ó. Tá vendo? Tem um monte de campo aqui por fazer. Deixa eu ver dos carinhas que eu tenho aqui sobrando. Tirei eles um pouco da... Da agricultura. Dois, dois. Você tá focando dois, mas o principal dele é domesticar. Essa aqui, raposa. Também não manja. Cara, não tem muita gente mesmo. Canguru até... Manja. Peraí. Isso aqui é agricultura. Dois. Dois. Você só vai domesticar. Você dois. Era pra tá fazendo bastante disso, né? Veleira. Itália. Canguru também era pra fazer bastante disso, mas já tá bem ocupado, né? Com essa árvore aqui. Talvez eu não deva justamente fazer tanto assim. Vamos descer. Isso aqui, ó. Acima de cinquenta. Já é suficiente pra gente poder fazer três, que é o suficiente pra fazer um casulo. Acho que eu não preciso manter tanto assim. Cinco horas por dia pra manter. Ainda é coisa demais, véi. E os meus tribais, né? Obviamente eles não tão trabalhando muito porque eles tão indo lá meditar na árvore. Como sempre, né? Então foco. Meditação total por hoje. Cinco horas. Tá. É. Ainda poderia fazer mais progresso. Beleza. Já peguei ali uns negócios. Beleza. Vamos lá, então. Primeira coisa. Formar uma caravana. A gente vai passar lá embaixo depois. Então vamos lá já levar as coisas. Vai ser o meu carinha aqui pra conversar com a galera. Aí... Caio pra dar uns tiros. Pode pra curar a galera, né? E... É isso. E o mico. Tá. Vai. Chega aí. Só pra dar uns tiros aí com uma boa mira. Fora isso. Pintinhos não. Pintinhos são inúteis. Nós vamos levar então. Tem quatro garanhões. Tem mais um aqui. Então deixa aí. Quatro garanhões. A gente vai vender os quatro. Então eu vou precisar de uns cavalos pra voltar, né? Um. Dois. Três. Outro tem quanto? Tem quatro machos. Ah, na real eu posso vender todos os garanhões. E égua. Mais uma. Aparentemente ela vale mais quando tá grávida. Faz sentido. Faz sentido. Vamos levar aqui. Vai. Tem... Pro outro macho. Pro outro fêmea tem três. Logo, logo vão crescer. Será bem? Não precisa desses machos. Mas deixa eles crescerem logo. E aí a gente, né? Faz um... Estonquinho aqui na venda. Ah... Lembre-se sempre de levar, né? Porque vai que precisa. E é isso. Vambora. Vai passar fome? Vai não. Peraí, 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 peraí. Vou fazer a venda, né? Deixa eu levar os lixos. Ó, tá construindo mais uma bancada aqui de fabricação. Apesar que eu não sei se a gente vai conseguir manter as duas funfando, mas... Todo caso tem aí. Ah... Nossa! Já tem quatro ali dos negócios. A gente tá gerando energia suficiente pra manter isso funcionando. Menos cinco mil. É, não. Aí tá bom. Morte pintinho. É, eles vão morrer. Ah... Certo. Corta as árvores. Só pra ter certeza. Mas... Eu acho que não é a árvore só. Tem essas aqui que tão brotando. Cara, podia fazer um chãozinho. Vamos lá, vai. Fazer a horde. Estrutura. Cadê a energia? Colocar um pouco mais de energia durante o dia. Pode ser? Aqui debaixo. Tem aqui, né? Então, passou um. Vê se cabe certinho. Seis, quatro, cinco, seis, sete. Basicamente isso. Vai ser muito, provavelmente, o suficiente pra gente poder gerar energia aí. Deixa aí. E as baterias estão aguentando bem a noite. Isso é um bom sinal. Lá em cima também tá até que ok. Fez aqui as construções, as portas, pra isolar. Ah... Também... Precisamos então de pisos. Pode fazer um piso do que que a gente tá usando? É mármore ali? Pode fazer dessa coluna em especial. Não... Não... Ele vai deixar no clima, né? Vai deixar no nosso... No ambiente do clima correto. Só que a gente tinha feito. Acho que é de arenito. Não tem mais arenito? Ou foi granito? Peladrilha de granito. Peladrilha de granito. É de granito mesmo. Certo. Quanto granito a gente tem? Espera aí. Vou fazer certinho pra ver se vai caber. Teoria cabe isso aqui tudo. Vai até ali. E... É isso. Certo? Deixa aí trazendo as coisas, deixa fazendo as coisas. É isso aí. Estamos fazendo também a escultura enorme da... Da nossa religião. Porque os caras estão começando a encher o saco, né? Eles estão pedindo aí. E ó... Trazendo ali os negócios. Eu realmente deveria deixar aqui mais no meio. Faz mais sentido, né? Do que trazer aqui pra cima e emporcalhar tudo. Vamos fazer aqui então. Local da caravana. Próxima que a gente fizer vai fazer aqui no centro dos negócios, né? E se precisar levar alguma coisa lá em cima. Você leva rapidinho o GG. Beleza? Só pra não dizer que é completamente inútil. A gente pode usar essa aqui pra, né? Fazer umas luzinhas de vez em quando. E iluminar alguns locais, né? Dura até que um tempinho bom. E custa quase nada. Mas o efeito também é quase nada, né? Então... É nada por nada. Tamo aí. Ó lá. Iluminado. E também, se quiser fazer, né? Só pela zoeira. Até porque, né? Tá meio escuro, né? Desligou a energia. Então, se quiser botar uma luzinha aqui. Uma luzinha aqui. Deixa eu ver aqui mais. Só de zoas. Bota uma luzinha aqui também. Pronto. Aí, ó. Só pra dizer que tá iluminado, né? Mas... Daquele jeito. Volta aí a trabalhar. Colher de choupo. Vai lá colher. Não teve? Deixa eu ver. Tem alguma coisa aqui. Tá. Tá cortando as arvorezinhas, né? Tem bastante coisa pra fazer. Beleza. Mais certo mesmo era ir lá. E plantar. Cadê? Nada, nada. Você não manja, não, de fazer? Espera. Você não faz nada? Tão direito. Algo de errado não está certo. Vou pegar alguma outra pessoa. Sei lá. Você? 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 Contra o clique. Quê? É... Impossível crescer. Má temperatura sazonal. Ah, é verdade, né? A gente tá no inverno vulcânico. O exterior tá 2 graus. Hã? Faz sentido. As plantinhas estão meio... Paradas. Beleza. Isso... Isso é muito ruim. Isso é muito, muito ruim. Ouro recruta. Peixe boi. E aí, peixe? Ah, esse aqui eu acho que eu posso nomear, hein, pessoal? Uma missão mecanismo de ondeão. Tá. Mais negócio aqui. Então, permitir você o pretexto de adorá-lo. Mas eles te atacarão se você tocá-lo. É daqueles tribais, né? A gente pode ir lá dar uma bisoiada. Aceita um segundo. Acho que não tem limite, né? De tempo. Só esse aqui que tem. Da lenha. E esse aqui de esconderijo de suprimentos, né? Que a gente tá, inclusive, indo lá. Dá uma olhada aqui. Estamos chegando? Estamos. Compulsão por álcool. Canguru. Bom. É. Tão umas biritas de vez em quando. É ruim mais isso fazer o quê? E... Faz umas faxinas se puder. Cara, realmente a gente vai ficar sem... Elementos. Bom. Sem plantas, né? Sem kit médico e tal. Tá. Estamos chegando. Cavalada. Tá ali cavalando. E aparentemente os inimigos são inimigos mais tenebrosos do que eu imaginava. São todos pequenos. udos. É possível a gente futucar eles. É. É possível. Caio tá aqui? Então dá pra brincar. Brincar de boas. Tá. O que a gente pode fazer? Onde tem mais aqui? Tem dois. A gente pode ir pra cima ou a gente vai pro centro aqui, espera pra ver se eles vêm pra cima. E aí a gente, né, contra atiraria Eu acho que a mira deles deve ser ruim De muito perto Imagino, não sei, não fui na wiki pra ter certeza Mas imagina Porque o bicho é quase que uma sniper Sniper normalmente, até nesse jogo, né A própria sniper não é boa de longe, não Au! Oh, pera, pera Oh, no Certo, corre Nossa, tem aqui lá também Faz o seguinte, corre muito Não é só corre, corre muito Ah, você se puder Fazer um escudo de balas aqui Agradeço Pronto Tamo dentro, tamo junto Fica aqui, e na verdade Todo mundo vai lá socar o bicho, porque ele é muito ruim de corpo a corpo É isso Yeah Panca ele Grupo caçador de humanos, ai meu saco Grupo de tartaruga Deve ser enorme É, enorme Ah Esse aqui também vai ser da zoeira Eu acho que dá pra esperar um pouco, né Bom Espera aí eles virem aí Bem-vindo Você também deveria ser o primeiro a chegar aqui Caraca, velho Que zurra Fica mais perigoso deles O principal aqui Fica enrolando Acabou, acabou Vai atirando se possível Já tá bom Você também Você sai de perto Despera eles Mete bala Pronto Vocês podem até se esconder aqui então Sai da frente Precisa avançar desse jeito não Deixa eu vir Tá Ah Lorde Se eu não me engano é você que tem a garra, não é? Ou era Era tu, não era? Saúde Garra potente Sim, tu mesmo Vai lá então Você vai Tancar esse bicho E você vem aqui atrás pra atirar Você vem aqui atrás pra atirar E você vai bater também Vai Relativamente perto Certo, vamos lá Safe Libas Olá Obras-primas Beleza Uma ventiladora leve E obra-prima E o revólver E obra-prima Não é uma arma ruim Só não é boa Então se você for ver Vamos ver o dano dela Precisão dela De queimar roupa 100% Excelente isso Tempo de recarga Meio lento pra atirar O problema é o dano 13 A penetração também não deve ser das melhores 22% Não é bom Mas também não é ruim Dá mais pra vender Do que qualquer coisa Falar a verdade Pessoal Isso aqui eu não sei se tem valor Pra gente levar Vamos embora Aqui vai Formar a caravana E vamos lá Dá uma olhada 0,2 dias Tem obviamente Então Usou obra-prima E Até o valor É tudo aquilo Só que tem até algum valor Se quiser levar É muito pouco Podia trazer Só pra desmontar Também Porque ele dá um pouquinho De aço Às vezes Não sei se ele dá componente Também Enfim Cara Espaço a gente tem Vamos levar Tchau Bichos Valeu pela presença De vocês E é isso Isso aqui é da Aldeia de Adoração Pra gente ir lá Dar uma adorada Dar uma glória Cadê o enxame Das tartarugas assassinas Capaz nem ter saído De lá não Já tá vindo Deve estar bem mais próximo Onde é a porcaria Das tartarugas Sério Cadê as tartarugas Sério Sério Não é possível Um negócio desse Peraí 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 Mais vida Selvagem Esquilo 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 Tartaruga Ah tá aqui mesmo Tá elas estão vindo Estão bem acumuladas ali Tacar um morteiro ali Dinha ser uma delícia Aleira Eu acho que você não tem arma não Dá pra caitar isso aí Pra sempre se quisesse Bom Vai meditando Que uma hora elas chegam Um dia elas chegam Cuidado pra não ser pega Porque senão você vai morrer Pronto Tá automaticamente fugindo Não é pra ir pra aí O animal Tinha que ser fugir Pro lado certo Dar uma dessas Pronto Fabricação avançada Beleza A gente terminou agora Pra fazer os componentes avançados Ahm Tá Visor eletrônico Armadura de conhecimento Por que não Armadura gafanhoto Um dia a gente pode fazer isso aí Parece ser um negócio legal E aí galera do mapa Tá indo? Tá indo Vocês vão terminar a caravana E voltar ainda Vão defender Contra as tartarugas Confia Tá vindo Certo Tem nada aqui Polar Isso aqui ele estraga Não estraga fora Interessante Certo Vamos fazer o seguinte Então Animais a gente já sabe Que eles levam Na mordida de tartaruga Por nós Então Um daqui E Nossa galerinha aqui também Todos Preparem-se Porque o bicho vai pegar Eu tô começando a ter menos medo De deixar esse cravo com arma na mão Principalmente quando nós somos mais fortes E aí meio que dane-se Ah eles tem arma Ah mas eles Ah eles vão atirar Tipo né Vamos lá então Eu quero fazer na verdade Essas roupas aqui Sem humano Porque eu tô achando Que eles dão pouca prioridade Por usar roupas De pele humana Até quando eles gostam de usar Por algum motivo Não sei se é bug Mas enfim Vou fazer aqui Algumas vestes tribais Pra escravo É o escravo Pode usar qualquer uma Agora que a gente não tem a distinção Pode fazer então Coleira Calça Camisa de botão Camisa de botão aqui Pode ser então Qualquer coisa Permitir tudo Menos isso Menos isso Menos isso E calça também Mesmo esquema né Permite tudo Menos isso Menos isso E a pele de trumbo Era pra fazer A garbadina Mas eu não sei se a gente vai Fazer né Se a gente vai usar Fazer a correia corporal É mais ou menos isso E aí faz umas calças aí Que o pessoal deve estar precisando Manda umas 12 calças E umas 12 caminhos de botão Vou deixar os escravos também Usarem isso aí sim Enfim Quem tem armas? Tem cajado Tem o Zeus Hammer Verdade A peixe boi era porradeira né Que a gente tinha contratado Pra descer o cacete Você não tava usando armadura Então usa aí E não tá usando capacete Eu tenho alguns fuleiro aqui Mas serve Tá vai aqui Vai forçar a vestir É isso Um, dois E pega aqui o martelo de Zeus Pronto Ah, pra quem é cego Foca, você é cega Então você luta bem Então você pode pegar Esse negócio aqui E você que Eu não boto muita fé Equipa esse negócio aqui Pode ser? Peixe boi e tal Os três tão pegando né Beleza Canguru Tá derpando Ainda bem que tá dentro da base É isso As dreads possivelmente Vão ser moídas ali E pedir assalto também Inclusive Não sei por que Você tá aí Deixa minha dread aí Isso Ignora minha dread Pronto Né Depois já dá pra Ficar lá na frente Bora inaugurar o peixe boi Foca Chega aí pela dona mesmo E nós temos raposo também Full naked Você Você até pode ficar no meio É só arma de longo alcance Quanto mais perto Presta melhor Vamos dar uma invertida Aqui nos Enxicos também Se precisar Ele vai pra frente E faz a defesa Pode ser? Só vai Deixa vir Nossa É Tartarugas Né Pessoal Não sei o que Você estava esperando Não sei por que Esse hype todo Era um tartarugas Achando que ia ter Um combate épico Com o que? Com tartarugas? Capaz do combate Acabar antes Delas perceberem Que começou Olha Tá quebrando ali Ó Já tá dando dano O combate épico Já tá destruindo aqui A maior vantagem Delas na verdade É o É o fato Delas serem pequenas E ter o casquinho Então elas Têm um armaduro Mas assim Pode ser pequena É bem chatinha A gente erra bastante É bom pra treinar Mas a gente podia fazer isso aqui Se eu tivesse paciência No aberto Fácil Fácil Só correr pra lá E pra cá Caetano Metendo bala Tem tarugas Pessoal Tirapeuta Não façam isso em casa Tadinha da tartaruga A linha humana Poder ser Uma armazém Provavelmente Tá guardada aqui São os cachorros Que traz aqui pra baixo Tem que levar lá pra cima Se possível Tem alguém aqui Cachorros lá Tá Lebrou ali Olha só Realmente tá mais épico Do que imaginado Tem que chegar A crel Cachorros de guerra Também quebrando Uau Mais outro Ó Abriu tudo E algumas Ainda ganhou uma carinha Isso que é bom Chegou um atrasado Cipá Tem demência Vamos lá Vamos ver Asma Catarato Problema nas costas Tartaruga anciã 150 anos Tadinha Que boi Treina ali Não perca seus dedos Pra tartaruga Mas Treina ali Você não deu muita Porrada Deve ter mais alguma Perdida em algum canto Faz certeza que tem Sempre tem É o seguinte Ord Você pode então Caçar Se tiver Se tiver alguma Viva aí Só vai Certo Pronto Esmagou a cabeça Do bichinho Coitado Dá uma olhada Dá uma olhada aqui Rapidão Nas vendas Obviamente Eu gostaria de vender Aqui os cavalos E tal Mas vai com calma Nós temos aqui Mais 34 Negócios bons Componente avançado Importante pra fazer Nossos biônicos Componentes normais Também a gente vai usar Neuros Blablalinas Vegetariano E mais Brilho É verdade Tinha que ter trazido Brilho Tá fazendo um pouco Disso Tá Rimord Obviamente A gente tem que vender Os cens e o fígado Estômago Perna biônica Ó Uma coisa interessante Perna biônica Meio e pouco Quanto quanto Componente avançado 200 Só que gasta uns 4 Desse Mas um monte de tempo Pra fazer Então Realmente vale a pena A gente comprar os negócios Ó Estômago nuclear Mais um Boa Vou pegar uns câncer aí Ah Esqueci de comprar De trazer Dinheiro Mas não tem problema Eles não vão ter dinheiro Pra comprar tudo que a gente tem Essa pistolinha Dá até pra usar Nos escravesgão Não é mais Tá Coquetel molotov Esses negócios Tá Pode começar então Passar pra lá Agora a gente vai torrar O dinheiro deles E tem 1.700 Tem mais um pouco de grana 1.500 1.800 Já passou Ó que delícia Tem alguma armadura aí Alguma coisa boa Estômago nuclear Perna Pega uma arma Ó Lança de choque psíquico Sempre 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 É bom demais Ah Parei Tá Termina aqui Vou buscar mais Na outra cidade Ah e antes de partir Tem treinadores psíquicos Tempestade Palavra de inspiração Pão de agulha Muito legal Pena que são todos inúteis Então deixa eu ver Treino Vou começar a colocar aqui Ó Arco Eu acho que é Arco Tec Agora Certo O Arco Técnica Mudou E Vamos lá Aqui vai ser então Vírgula Treino Certo Pra aparecer na próxima Um modzinho legal Ah Leve Vamos ver o outro É Eles já estão meio sem comida aqui O que Nem sempre é divertido E uma onda de frio Durante O Inverno É Eu acho que a gente vai ver neve Nesse mapa aí Pessoal E as colheitas também vão pro tudo E pro inferno Da hora a vida Bom Vamos lá Balanças Bionicos Treino Tem Tem tudo né Componentes avançados Por que não Deixa aí depois a gente vê se vai Se livrar de alguma coisa ou não Se dá pra comprar Mas não é o objetivo dessa vez Estômago Bionico Mais um Não Peraí Esse aqui é o estômago Putz Esse é ruim Escolha Estômago nuclear É legal Perna Bionica Felizmente Peraí Bionico Peraí 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 Bionica Não é isso? Não deveria estar aparecendo Bionica É com B minúsculo Sério que tem isso? B O Nica Véi O de errado não está certo Perna Bionica, bom Tentar botar o pequenininho Mas eu acho que não vai dar Coisa está errada Tem que ver, dane-se Ah, plasminha Plasmoides, que mais nós temos Vamos vender aqui tudo, cara Mais dinheiro do que eu pensava, né A gente nem vendeu ainda as grabadinas ali em cima Tá bom, vamos com calma Com calma o meu ovo, velho Quero ver quanto vai valer isso aqui, quanto a gente pode comprar Choque psico, sempre Eu tenho uma outra lá também Beleza, insanidade Dá pra usar Uma emergência ou outra Apesar que eu queria aprender o treino Treino pulso cegante Pulso cegante é bom E treino de habilidade artística Também é bom pra gente fazer umas artes ainda melhores Clama de cotovelo Por que não Tem uma galerinha aí que não tem nada Estômago biônico, ele diminui quanto? Inflamabilidade Beleza Ele tira fome, hein Tem esse par de corvo Tá, tira 25% da fome, basicamente Eu acho que é isso Gastroanalizador Pra comer com medo da crua E dane-se Estômago nuclear Dá pra levar mais um, então Que dinheiro nós temos E é isso Treinador artístico Por que não? Posso até levar dois desses Que dinheiro a gente tem também Pulso cegante Não Vai Pelo menos um Parado de salto Eu não lembro se eu já fiz Não lembro mesmo Faz o seguinte Leva isso Leva isso 2 mil e pouco 2 mil e pouco Ainda tá sobrando, né Tem os animais também Que a gente quer vender, né As éguas Garanhões aqui Pode levar tudo E garanhão aqui também Certo E aí na volta vai ser mais lento, né Porque a gente não vai ter Tanto Tanto bichinho pra levar Mas, velho Tá muito Tá muito zoado Isso aqui Leva tudo Dane-se Ó, potro Acabou de nascer um aqui No caminho Potro Acabou de nascer outro aqui Ai, velho Leva esse aqui também, velho Muita comida Ainda mais agora que vai levar Faz o seguinte Volta aqui um pouco das Das partes aqui Das garbadinas Certo Quero só ver se eu já tinha feito A pesquisa dos aparatos de salto Rapidão Deixa aí Missões Pesquisa Aparatos de salto Armadura, prova de bala Aparatos de salto Não tinha feito Tá bom, então Me convenceu Oh, não Precisamos de animais Ah Pra carregar o peso Ai, pessoal Eu não acredito Numas coisas que eu faço Não, não precisa não A gente se livra dos Dos corpos Dos bichinhos Tá tudo certo Faz o seguinte Pera aí Só pra confirmar Quanto peso eu vou precisar De verdade Itens Eu tô trazendo eles Não vale mesmo Vai ficar carregando Esse lixo Lanceiro Pera aí Planta É, as plantas tão morrendo É óbvio E Se livra também Pera aí Piqueiros mortos Aqui também Vou abandonar tudo Pronto Melhorou Mas não resolveu Tá pesando tanto assim Meu filho 24 quilos de prata 49 quilos de componente Mano do céu Tá Bom Eu vejo se eu Vou fazer aqui em off Eu vejo se eu Sei lá Trago alguém com um cavalo Ou se eu compro um cavalo de volta Ou o que eu faço Beleza, pessoal? Tchau Tchau Tchau